Bom, amanhã tem jogo do Brasil. Sabe o que espera a equipe do Ramon Menezes? A reportagem do José Paes te mostra. Olha no vídeo. Essa imagem aí é coisa do passado. O professor Tite não é mais o técnico da nossa seleção brasileira. Pode tirar essa imagem daí, editor? E por isso, amanhã, uma nova era começa a pintar no horizonte para o selecionado canarinho. Com o interino Ramon Menezes à frente da equipe, o Brasil tem apenas 10 remanescentes da Copa do Mundo nessa atual convocação de 23 nomes feita pelo Ramon. São eles os goleiros Ederson e Everton, o lateral Alex Telles, os zagueiros Bremer e Eder Militão, os meio-campistas Casemiro e Lucas Paquetá e os atacantes Anthony, Rodrigo e Vini Júnior. É o início de um novo projeto. Vários jogadores novos que vão dar a vida, ainda mais por se tratar do início, deixar uma boa impressão. Dos novos nomes convocados, alguns, é claro, despertam mais o interesse aqui do nosso público brazuca. Rafael Veiga e Rony do Palmeiras, Yuri Alberto do Corinthians, além de Vitor Roque, do Atlético Paranaense, os quatro convocados pela primeiríssima vez para a seleção brasileira principal. Estou muito feliz e um pouco nervoso, sim. Todo dia que você está ao lado de jogadores que você via na televisão, então, muito feliz e grato. Falo que é o trabalho, né? Trabalho com humildade, passo a passo, tenho certeza que as coisas vão acontecer naturalmente. O provável Brasil que entra em campo deve ter o Ederson no gol, Emerson Royal, Ibanhas, Eder Militão e Alex Telles, Casemiro, Andrei e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vitor Roque e Vini Júnior. O que você quer fazer, diretor? Fala comigo, homem! Ai, te amo! Com todo respeito à senhora Aline? Senhora Fini. Senhora Fini é Aline, né? Você é craque nisso. Eu sou craque, é atrapalhar, né? Adoro! Meus meninos, que eu amo. E minhas meninas também. Vamos, não, não sou craque, é atrapalhar nada. Lê lá, Vichéria. Lê lá, Vichéria. Sua amiga da sua esposa, a senhora Fernanda. Lê lá, Vichéria. Eu sei o que ela passa com você, três filhos e um cachorro, igualzinho, cara. Pô, você não sabe o que eu passo. Você não passa nada. É fácil morar. Eu quero saber se você sabe. Morar com quatro mulheres é fácil pra galera. Vai dormir no sofá. Vamos, vamos, vamos. Chega o Fini, chega o Salazar. E o Fini tem três, né, em casa, três mulheres. Vamos pro palpitômetro de Marrocos contra o Brasil. Quem começa por aqui é o Osmar Garrafa. Jogo complicado, jogo complicado pra seleção brasileira, que tem muito a perder. Ela vai enfrentar uma atmosfera parecida, né, que os argentinos fizeram com a seleção da Argentina. A seleção de Marrocos foi brilhante na Copa do Mundo. Fez uma campanha fantástica. Nunca tinha feito uma campanha desse porte numa Copa. Então, os marroquinos vão pra cima da seleção brasileira. Aonde que é o jogo? É lá? Isso, lá em Marrocos. Você vai dar o resultado ou não vai? Não, vou dar sim. E aí, o que acontece? Se o Brasil ganhar, ganhou de Marrocos. Se perder pra Marrocos, essa história de que, não, vamos esperar o Antielote, não sei o quê. Tudo é pressão, é resultado. Então, é um jogo muito complicado pro Brasil. Pra não dizer... Nossa, coisa demorou pra falar de novo. Pra não dizer que vou cravar Marrocos. É foto do STF, o STF nos votos. Pra não dizer que vou cravar uma vitória de Marrocos, eu fico com empate de um a um que já tá de bom tamanho pro Ramon Menezes. Vai pras pênaltis? Tô brincando. E aí, Salazar? 0 a 0. 0 a 0? Eu tô esperando... Você vê que eu falei de cara o meu resultado. É, mas... 0 a 0. Eu espero um jogo muito truncado, chato. A seleção de Marrocos se defende muito bem. Tá empolgada aí em casa. A seleção brasileira totalmente desentrosada. Eu acho que vai ser 0 a 0, Michele. Eu acho que vai ser 1 a 0 se der certo. Porque... Pro Brasil. Eu acho que o Brasil ganha de 1 a 0. Mas não vai ser simples. Silver! E você, Silver? Marrocos foi a primeira seleção da história, seleção africana e do mundo árabe, a chegar em semifinal de Copa do Mundo. Foi agora no Catar. A atmosfera, como disse o Garrafa, vai ser incrível. 65 mil marroquinos alucinados. Salazar e eu fomos testemunha desse amor dos marroquinos lá na Copa do Mundo. Mas Marrocos perde por 2 a 0, Michele. Vai dar Brasil 2 a 0. Gols do Vini Jr. E o outro do Rony de bicicleta. Nossa, mas é que eles chegaram mais longe do que a gente. Não, eles estão vivendo um... Mas eles se defendem bem, gente. Não é um futebol maravilhoso. Se defende muito bem. E a torcida deles, como disse o Silvestre, é fantástica. Então é, ó. Torcida. É um time que vai pro jogo pra comemorar a Copa do Anacopa. A gente se defende bem. Tem toda essa atmosfera. A gente nem sabe. É uma seleção totalmente nova. 3 a 0, Marrocos. Mudei meu palpite, diretor. Uma pote. Ai, mudei. É uma pote. Não, uma pote sim. Eu posso falar o que eu quero e você deixou errado ali. Tá achando que é chefe? Não, eu acho que não vai dar pro Brasil. Quem quer defesa mesmo? De quem? Do Brasil, né? Não sei quem ele vai escalar. Então, é que o Marrocos vai com o time titular. É uma seleção com um time muito diferente. É uma seleção totalmente reformulada. O Marrocos vai com o álbum de figurinha da Copa, certo? É isso, é isso. E o Brasil não. Uma reformulação praticamente sem técnico, com todo respeito ao Ramon Menezes. 3 a 0, Marrocos. Entendeu? Foi isso que eu quis desenhar no começo. A Rocos não faz gol, né? E o Chico Lange falou o quê? 4 a 1 Brasil. Porque daqui... 4 a 1 Brasil? 4 a 1 Brasil? Eu não enxergo aqui. Ai, eu não sei. Eu não sei. E eu tenho certeza que ele pensou assim. 4 gols do Yuri Alberto. 4 gols. Se jogar o Yuri Alberto, né? Bom, mas ia ser muito legal, né? Ver o Yuri Alberto tocando com o Rafael Veiga. Ah, legal. Toca com o Rônic, né? Esse é o atrativo do jogo. O Yuri Alberto é o futuro camisa nova da seleção. Eu falei, sei que faz tempo, tenho poucas dúvidas sobre ele. Então, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.